Fala pessoal, aqui é José Adorno e hoje a gente vai trazer para vocês o unboxing do Moto G5S Plus. O celular intermediário avançado foi lançado agora no fim de agosto pela Motorola, junto com o Moto G5S e o Moto Z2 Force. Você está interessado nesse aparelho e quer saber o que vem nele? Eu te conto agora! Começando o unboxing aqui, o Moto G5S Plus. Ele vem na cor azul topázio e dependendo do jeito que você olhar, ele só vai parecer realmente um cinza. Mas tudo bem, o que vale a intenção? A frente dele é branca. Aqui dentro da caixa a gente tem o carregador, que é um Turbo Power, ou seja, em 15 minutos ele promete 6 horas de duração, que é bastante coisa, né? Aqui tem o cabo USB com entrada micro USB, não é USB-C como é o caso do Moto Z2 Force. A gente tem o fone de ouvido dele, tem um adaptador para P2. Não, não, não. Isso daqui é uma antena para TV digital. Esse belo aparelho. Conecta e pronto. Pode ver a Globo. O interessante dele é a câmera dupla de 13 megapixels, que é uma coisa muito interessante porque não é comum que os celulares intermediários tenham duas câmeras atrás. Ela acaba trazendo um sensor de profundidade, então você pode borrar o fundo da foto, tirar uma foto assim um pouco mais bacana, de acordo com a Motorola, né? E aqui na frente a gente tem uma tela de 5,5 polegadas. 5,5 polegadas. A câmera frontal tem 8 megapixels, tem um flash LED aqui na frente para a sua selfie ficar ainda mais bonita. E você percebe que ele é um celular muito clean. Então aqui a gente tem a parte branca, tem o sensor de impressão digital embedado, embutido no botão home. Aqui a entrada de micro USB. Aqui em cima tem a entrada P2 para fone de ouvido. E atrás tem as linhas de antena para rede 3G e 4G. Aqui no lado o botão power, o botão de volume. Aqui nós temos a entrada para dois chips e o cartão micro SD. O Moto G5S Plus tem 3GB de RAM e o bacana dele é que ele usa o processador Snapdragon 625 e ele tem 32GB de armazenamento interno. E outra coisa muito bacana dele é que o celular tem 3.000 mAh de bateria, o que deve durar aí um dia inteiro de uso intenso, ainda mais se você gosta muito de usar as redes sociais, ouvir música. Então o celular ele é bem bacana porque ele vai aguentar praticamente o dia todo. O Moto G5S Plus já vem de fábrica com o Android 7.1, o Nougat, e em breve ele deve receber a próxima atualização, que é a do Android Oreo. Como a Motorola costuma usar o software praticamente puro do Android, então muito em breve você deve ver essa atualização no celular. A gente vê ele depois. A gente vê o botão. O aparelho tem o preço sugerido de R$1.499, mas não é difícil achá-lo um pouquinho mais barato. Então se você gostou desse vídeo, desse breve unboxing do Moto G5S Plus, não se esqueça de curtir aqui o vídeo, você pode se inscrever, você pode compartilhar. Aqui tem uns links bacana, aqui embaixo na descrição do canal você pode saber mais sobre o Moto G5S Plus. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.